Na verdade essa música surgiu o Vaqueira, a gente tava num parque de vaquejada chamado João de Chico lá em Cachoeirinha Eu contei essa história pra China Foi o seguinte Tinha um senhor, a gente tava jantando e ia tocar nesse parque, tinha um senhor olhando pros troféus E eu, curioso, perguntei, por que tá olhando aí tão saudosista? Ele disse, é que eu fui muito bom nisso Eu disse, foi e não é mais, ele disse Por conta de um amor de uma mulher Eu perdi o prazer de corregado Eita Aí eu peguei E fiz assim E quer saber quem eu fui Toda a minha história Passado e glória Estrela perdida E quer saber quem eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Eu fui o medo no olhar de alguém Mas sua inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Eu fui uma história linda e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre eu fui o primeiro Eu fui no amor Quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço E o coração vagabundo Eu falei quem eu fui Eu falei quem eu fui E vou falar quem eu me tornei E diz assim ó E quer saber quem eu sou Olha na parede O retrato dela Todo empoeirado E quer saber quem eu sou Veja que do lado Eu pendurei minha cela Em meio de borraseado Eu sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Eu sou a parte triste De um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu velho amor Eu sou ponto final Sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado O, 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 o Tchau, tchau.